eu acho que não dá para ver né gente a reflex mas é 1,75 eu tenho outra aqui é mais fininha ainda essa daqui é um ponto zero milímetro eu tenho essa também que é nova essa daqui é 1,25 então eu tenho uma 1,75 1,75 e 1,25 e a 1.0 milímetro e essa aqui é 1,75 também número 2 então é muita agulha gente tem outras aqui mas não vou nem mostrar a vocês é muita agulha muita agulha aí tem essa daqui essa aqui eu tô usando também vamos lá crochê Obrigado William ele falou Melhoras Vamos crochetar né meu povo essa lente que eu tô usando é um laranja neon tá é um barbante da circo eu não sabia que ele era um barbante gente eu não sei aí onde vocês moram mas aqui tá relimpiando muito muito e deu uma chuvadinha quase até agora Leandro oi está 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 vista rosa kkkk seja bem vindo Leandro saudade de vocês eita será que eu pertei alguma coisa errada meu deus foi ai senhor chega aqui meu pai é ainda bem que eu só excluí a tua mensagem mensagem excluída por bolsear que eu cheguei a droga a droga me perdoa aí tá Leandro foi sem querer eu não consigo as nomes tá muito pequenininha eu ia dar moderação e terminar excluindo as tuas mensagens amém amém que ainda bem que eu não excluí é não bloqueei ele fiz só excluir a mensagem daqui a pouco ele volta eu creio Jesus fui dar moderação e excluí foi dar moderação e excluí bom Jesus pronto eu acho que é até não voltar voltar a exibir pronto se ele não saiu né foi sem querer amigo perdão 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 Obrigado.